Márcio Dottori, como lavar sua lancha? Vamos fazer uma pausa para falar um pouquinho mais da limpeza do banheiro, especificamente da limpeza do vaso sanitário, que é um ponto crítico no barco, um mau cheiro é uma preocupação que a gente tem. Marcelo, fala pra gente, você já fez a primeira explicação, mas dá mais detalhes, por favor, como é que a gente limpa o banheiro, especificamente o vaso sanitário, para tirar esse mau cheiro que às vezes fica no barco? Ok, no caso do vaso sanitário, seja ele através do sistema manual, com macerador, ou mesmo a embarcação que tem lá, o holding tank, com o biodegradador, ele tem que sofrer justamente um tratamento através de alguns produtos. Então, no nosso caso específico do banheiro da embarcação aqui, a gente tem condição de utilizar o WC Clean, que é um produto germicida e bactericida, extremamente concentrado. Ele vai passar por toda a tubulação, ele vai dissolver todos os dejetos que estão secos na parede, a fim de poder dissolver e a água acabar levando para fora da embarcação. No caso do holding tank, todos os dejetos que ficam secos na parede interna do holding tank, também provoca um mau odor. E esse produto, ele consegue sim, dissolver esse sólido, tornando ele líquido. Então, à medida que você vai enchendo a caixa, aquilo está tudo totalmente líquido, ele tem a função de neutralizar o odor. Então, mesmo com os dejetos dentro do tanque, ele não dá a possibilidade desse mau odor entrar para novamente o interior da embarcação, então o ambiente fica sempre limpo e higienizado. Outra preocupação que, às vezes, os velejadores têm, donos de lancha também, é a questão das peças de borracha que possuem dentro do vaso sanitário, delas ressecarem. Geralmente, os produtos corrosivos que são utilizados de uso convencional têm a tendência de atacar as borrachas. Esse nosso produto, como é de base vegetal e neutro, ele não é corrosivo, então ele não ataca a borracha. Não tem a possibilidade da borracha ressecar ou mesmo inchar. O papel dele realmente é o inimigo número um contra dejetos. O número um, o número dois que você faz no vaso, ele vai tratar, vai neutralizar, e o que for lançado ao mar vai ir numa proporção super aceitável ao meio ambiente que não irá poluir. Muito bem, muito bem. Eu achei uma ótima explicação. E agora vamos ver qual procedimento, como é que a gente faz aqui para limpar especificamente o vaso sanitário e também acho que jogar um pouquinho no ralo da pia, que é bom. Esse é o WC Clean, é o produto específico para ser jogado no vaso sanitário. Então, qual é a dosagem que eu diria, né? São dez tampinhas dessa daqui para o vaso sanitário. E uma tampinha dessa para o ralo da pia. Aproximadamente, a gente vê aqui, dá quase dois dedos, um dedo e meio, por aí. Depois, eu tenho que manusear o vaso, no caso um vaso manual, só para o produto circular na linha. Pronto. Feito. Isso aqui evita mau cheiro ou dor. Até a próxima saída. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.